Fala galera, bom dia! Então essa rua aqui é uma das ruas mais famosas de Lisboa Famosa Rua Augusto Vou mostrar pra vocês ali em baixo Ali em baixo é o... Que tem um arco aqui, pra entrar na praça de condensos Vou pra lá pra mostrar pra vocês Essa rua a noite aqui fica muito cheia Muito cheia mesmo Na verdade o dia inteiro fica cheio né Porque aqui é um dos pontos turísticos mais famosos Daqui de Lisboa Vou mostrar pra vocês um pouquinho da praça de comércio Então põe aí Aqui também tem muito isso daí ó Esses carrinhos aí, branco aí ó Gente, vários tamanhos, vários tipos Acho que é tuk-tuk né Fala Aqui também tem muito carro importado meu irmão Caraca Um mais top que o outro Aqui é bem legal Aqui é bem legal Aqui é a famosa praça do começo Alguns meses atrás eu olhava aqui Eu olhava aqui todo dia pela internet Agora eu venho aqui De vez em quando Vou vim, vou vim né Vou vim aqui de vez em quando né Olha o outro tuk-tuk Esse daqui é um vermelho Olha o outro tuk-tuk 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 Ai gente, fica de olho aí Olha o outro tuk-tuk Aqui é muito grande Muito grande Muito grande Vou virar aqui Vamos ver vocês aqui Olha o outro tuk-tuk Aqui tem turistas inteiro Ali embaixo Ali embaixo É o rio Tejo O pessoal vai andar de Tem passeios ali Aqui de De barco, de lanche Olha essas coisas O pessoal aqui quer gastar dinheiro né Eu não to podendo gastar dinheiro Tem que ficar quietinho a minha aqui Mas aqui é bem legal Tem bastante coisa legal Vou andar rápido pro vídeo não ficar muito grande Porque senão Vai ficar meio complicado de Enviar depois Até 5 minutos Lá embaixo tem o Cristo Lá embaixo lá na margem sul tem o Cristo Lá no fundo lá tem o Cristo E a ponte 25 de Abril Qualquer dia eu vou lá mostrar pra vocês Então é isso gente Então é isso gente Aqui é o rio Tejo Bem próximo aí pessoal Vem aqui tirar foto Bem embaixo tem o Cristo E a ponte 25 de Abril Qualquer dia eu vou lá mostrar pra vocês Beleza Então essa daqui É a famosa Praça do Planetes Fica assim então gente Muito obrigado Tenham um bom dia